Conheça agora o Dietbox, o mais prático, ágil e moderno sistema online para nutricionistas e pacientes. Em uma plataforma simples e completa, disponibilizamos ferramentas indispensáveis para o dia a dia do profissional de nutrição. Cadastre o paciente no site e adicione as informações necessárias. Calcule e registre planos alimentares com praticidade. Adicione anamneses, armazene dados referentes a exames com segurança e visualize os diários alimentares dos seus pacientes com agilidade. O Dietbox é o único que oferece ao seu paciente um aplicativo grátis para acessar o plano alimentar a qualquer hora e em qualquer lugar. Receber notificações das refeições nos horários recomendados e realizar anotações do diário alimentar com mais facilidade. Além de trocar mensagens instantâneas com o seu nutricionista sempre que precisar. Envie atualizações do plano alimentar diretamente para o smartphone e o e-mail dos seus pacientes. O Dietbox quer potencializar os resultados do seu trabalho. Cadastre-se no site agora mesmo e tenha uma experiência incrível com seus pacientes. Acesse www.dietbox.me Acesse www.dietbox.me